Para perguntar o Jacócio, o requerimento da audiência conjunta com a nossa e a saúde, já estava aqui, o requerimento para fazer a conjunta com a saúde, não está aí não. Não, não está não. Eu estou aqui, a conjunta com a saúde, aquele requerimento, tem uma assinatura lá, eu posso fazer? Então, nós já voltamos aqui, não é? Nós já voltamos aqui? A conjunta, a conjunta com a saúde, já, ué, está faltando agora só lá na saúde. É, já voltou aqui? É fazer a conjunta com a saúde, pode discutir. Bom, vamos começar, que a gente vai tocando, se não chegar, nós ficamos lá. A número regimental declaro aberta a 14ª reunião ordinária da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, da 4ª Sessão Legislativa Ordinária, da 18ª Legislatura. Solicito a deputada Celise Daviola, deputado Nozim, que registra presença nos postos de habilitação. A presidência nos teve o parágrafo primeiro do artigo 132 de movimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovado e solicita a sua subscrição. É, se não se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber e discutir, votar a proposição da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência, não publicada no Diário Legislativo, em meio do Sr. Bruno Augusto de Oliveira Moreira, enviando por meio do fale com as comissões, solicitando a ajuda desta casa para intervir na recusa de atendimento prioritário que sofreu no Hospital da Unimed de Betim. O Sr. Bruno é uma pessoa com deficiência física e tem dificuldade de locomoção, e ao levar a sua filha de 8 anos para ser atendida no hospital, não teve direito a atendimento prioritário, porque, segundo o hospital, apenas quem vai receber a consulta pode ser priorizado. O Sr. Bruno alega que se sentiu humilhado e constrangido, uma vez que sua situação já lhe impõe grande esforço e ainda teve que esperar mais tempo para que a sua filha fosse atendida. Eu solicito à assessoria que faça das palavras do Sr. Bruno um requerimento, dando ao Conselho Regional de Medicina essa notícia, pedindo que seja averiguada e tomada as devidas providências em função da denúncia do Sr. Bruno Augusto de Oliveira Moreira. Passe a terceira fase da hora do dia. Não tem requerimento não, né? Está imprimindo? Aí pede para fazer aqui o requerimento e comunicar ao Conselho Regional de Medicina que tome as devidas providências, informando... Vamos. Vamos. Aqui acabou, é só imprimir o requerimento. Eu vou esperar. Mas é só um requerimento que tem aí? São vários? Então, nós voltamos aqui. Nós suspendemos nossos trabalhos até a segunda ordem. Estão suspensos os nossos trabalhos. Passa a terceira fase do dia que compreende recebendo a discussão de votação e proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento de nossa autoria, eu pediria ao deputado Nozin que eu pudesse fazer a leitura e Vossa Excelência pudesse fazer em votação. Senhor presidente, o primeiro requerimento diz respeito que nos treinamentos internos seja encaminhado ao presidente do Sindicato das Empresas de Passagem de Minas Gerais, Sindipass, pedindo informações sobre o prazo para atendimento à solicitação da carteira Sindipass de gratuidade no transporte público intermunicipal para pessoas com deficiência. O segundo é solicitar reunião com convidados da Comissão de Defesa de Direito da Pessoa com Deficiência para debater a aplicação do disposto na resolução do CONTRAN 558-2015, que trata da disponibilização de intérprete de língua brasileira de sinais livres para candidato e condutor com deficiência auditiva nos cursos e exames referentes à Carteira Nacional de Habilitação, especialmente com respeito aos candidatos e condutores do interior do Estado, com a presença do diretor do Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais. Esse aqui o deputado Nozin vai assinar porque foi fruto da audiência que ele propôs também. O seguinte requerimento seja encaminhado ao secretário de Estado de Educação, pedido de providência para ampliar as ações relativas ao ensino da língua portuguesa como segunda língua para surdos na modalidade escrita, por meio dos Centros de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento das Pessoas com Surdez C.A.S. no Estado. Esse também oriundo da audiência com o deputado Nozin. Outro requerimento, audiência pública dessa comissão para debater os direitos da pessoa com deficiência e a igualdade de oportunidades com as demais pessoas ao reconhecimento igual perante a lei e a participação na vida política e pública como assegura a lei federal. O outro requerimento também de audiência pública dessa comissão para debater o direito das pessoas com deficiência à educação, que dispõe a lei federal 13.146 de 2015, a lei brasileira de inclusão. Também dessa comissão seja realizada audiência pública para debater o direito das pessoas com deficiência ao trabalho, como dispõe a lei 13.146 de 2015, também da lei brasileira de inclusão. Da mesma lei, audiência pública para as pessoas com deficiência à moradia, assistência social e a previdência social, ainda na lei brasileira de inclusão. Também para audiência debater a lei de inclusão, as pessoas com deficiência à tecnologia assistiva, bem como a garantia pelo poder público de fomento à pesquisa e desenvolvimento científico e à inovação e capacitação tecnológicas, direcionadas à melhoria de vida da inclusão, da associação desse público, conforme dispõe a lei brasileira de inclusão. E, por último, por último não, penúltimo, a comissão para debater em audiência pública o direito das pessoas com deficiência ao transporte e à mobilidade, conforme assegura a lei federal 13.146, também de 2015. E o último requerimento, eu vou digitar, penúltimo. Esse aqui é que é de suporte de providência, só que a gente não fez para o Conselho Regional de Medicina, a gente mandou, a gente leu de novo aqui, e a gente deixou melhor mandar para o Conselho da Defesa de Direitos da Pessoa com Deficiência e de Betim, de Betim, para eles averiguarem o caso e dar resposta. E também para que o hospital seja... Ah, sim, aí eles vão... Tá, ok, então. Ok. Ok. O outro requerimento é em relação à mensagem do Fale com as comissões, da qual participou conosco o Sr. Bruno Augusto de Oliveira Moreira, ele pede providência do atendimento do filho com deficiência ocorrido no Hospital de Betim. Nós estamos encaminhando ao Conselho Municipal de Defesa de Direitos da Pessoa com Deficiência de Betim, pedido de providências para averiguar o caso apresentado pelo Sr. Bruno Augusto de Oliveira, à Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência, por meio do e-mail encaminhado, em que alega a recusa de atendimento prioritário pelo Hospital da Unimed de Betim, em 21 de 5. O último, nós estamos solicitando ser realizada a visita da comissão no Terminal Rodoviário Israel Pinheiro, do município de Belo Horizonte, para averiguar as providências tomadas pela Codemig para melhorar a acessibilidade das pessoas com deficiência naquele local. São esses os requerimentos, Sr. Presidente. Em votação, os requerimentos. Cada um, por sua vez, aos deputados e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Devolva a presidência ao deputado Eduardo Peixinho. Ok. Mais alguma matéria a ser tratada? Deputado Celise, deputado Nozinho. Então, quero agradecer a presença de vossa excelência, deputado Celise Zaviola, deputado Nozinho, e convocar os membros para a próxima reunião ordinária, determinando a abertura da ata e encerrando os nossos trabalhos. Ok. Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ficar com a assinar agora. Eu vou. Obrigado. 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 Obrigado.